Música Todas as lutas que tenho passado Deus está ao meu lado estendendo a mão O homem é doente até desanimado Ele me conforta trazido perdão O fraco aflito até mesmo cansado O meu quarto pesado perdido a unção Ele me ensaça e me chama de filho Filho amado, querido, do meu coração 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 Quando o vento é forte não posso escapar O meu barco balança querendo afundar E a intenção parece na embarcação Dando ordem pro vento e pro mar se aguentar Quando tudo é difícil eu não vejo saída Me sinto só com a morte de resolução E eu gosto de uma voz suave como a brisa Filho amado querido no meu coração 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 E o amado querido que é o meu coração E o amado querido que é o meu coração Recebe a mão na parede do teu coração E o amado querido que é o meu coração Recebe aí, meu irmão